CONTRACT MART Foda viejo! Foda viejo! Moving here. A-a-a-a-a. . . . . . Ultra One, você está chegando agora. . . . . . . . . . Atação! Seja o seu trello! Seja o seu trecho! Seja o seu trecho! O que é isso? Ah, está aqui, fire! Ultra One, actual. The hoppite is wired with explosives. I'm on the best to secure the objective. Cota! Please! I'm sorry. Ultra One, explosives disarmed. Proceed to an extract point with the hostage. Ultra One, exfil helo is inbound. Get that hostage to the designated LZ. Ultra One, okay, so. That's the right. Super two. Two. One, two. One, two. One, two. One, two. Vamos lá. Vamos lá.